A CIDADE NO BRASIL Vai ser de repente Que a igreja do Senhor irá sumir Vai ser dia de angústia, de aflição e dor Os gritos e os gemidos de longe vão se ouvir Socorro, 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 socorro Muitos sairão nas ruas Dizendo assim Me acorde Me acorde Muitos vão querer se matar Mas não terão fim A morte vai ser tirada Ninguém irá morrer O gozo daqui irá desaparecer A paz irá sumir O gozo irá cessar Só vai ser um vazio Para quem ficar Socorro, 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 socorro Muitos sairão das ruas Gritando assim Gritando assim Me acorde Me acorde Me acorde Muitos vão querer se matar Mas não terão fim Mas não terão fim Alegria Lá no céu A mesa posta Os crentes ali de pé Frente a frente com Jesus De Nazaré Aleluia Anjos de Aricanjos Serafim Quero vins A luz alta O pai Dizendo Filho Senta tua igreja E vamos ser Socorro Socorro Surpresa Surpresa Todos Sentados Alegres Em volta Da mesa As taças Que são De ouro Todos Prontos Por a ceia E a ceia É o Senhor Jesus Quem servirá E quando o corão Se levanta A igreja de Deus Vai se apresentar Ali também estará De pé você O hino O hino também é Especial A entrada da igreja Ladrinho Pau E o maestro É o Senhor Jesus Quem vai rever Osana 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 A ele que é O leão De juda Que é o leão Da tribo De juda Quando o mestre As mãos ergueram E as marcas dos cravos Lhe apareceram A igreja Olhando para Jesus Irá cantar Glória 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 Entrada Triunfal Da igreja Ali Osana 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 Osana, Osana é a igreja Todos juntos na presença de Deus Jesus vai tirar a igreja da terra Ele dirá, linde bendito de meu Pai Entrai para o gol que está preparado Desde a fundação dos séculos Prepara-te para encontrares com Ele Prepara-te para encontrar com o Senhor Prepara-te para encontrares com o teu Deus Aleluia Osana A Ele Que é o leão da tribo de Iudar Quando o Mestre as vão se erguer E as marcas dos cravos lhe aparecem A igreja A igreja Olhando para Jesus Todos Todos vão cantar Glória, glória Glória, glória Glória, glória Glória, glória Glória, glória Entrada triunfal Da igreja Osana a ele, Jesus, Jeová que venceu E a igreja da terra tirou a igreja Todos juntos na presença de Deus Ele é, ele é rei, ele é rei dos reis Ele é, ele é rei, ele é rei dos reis Cuidado meu irmão, porque Jesus irá voltar Ele é, ele é rei, ele é, ele é rei Ele é, ele é rei, ele é rei dos reis Cuidado meu irmão, porque Jesus irá voltar Ele é rei, ele é rei Ele é rei, ele é rei, ele é rei Ele é rei, ele é rei, ele é rei